Supremo Criador O Rei da Eternidade A Fonte da Verdade Teu nome é Jeová Que honra para nós É sermos o Teu povo Teu nome glorioso A todos proclamar Tantioso, eterno Teu nome é Jeová E em todo o universo Não há ninguém maior Que as pessoas Te conheçam E venham Te adorar Tantioso, eterno Servimos só a Ti Jeová Leva Teu belo nome Que todos o proclamem Conosco vão cantar Tantioso, eterno Teu nome é Jeová Teu nome é Jeová E em todo o universo Teu nome é Jeová E em todo o universo Amém Amém Obrigado.